Fala, meus queridos amigos! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Língua Pátria. Eu me chamo Diego Abril e, como sempre, uma enorme alegria receber vocês aqui na minha casa e também no meu canal. Nesta semana, mais uma vez, a pedido dos amigos aqui do canal, mais especificamente a pedido do Marcelo lá do Facebook, eu estou fazendo mais uma reação a respeito de algum comentário, algum vídeo, algum tipo de insinuação, de algum desses vira-latas que perambulam pela internet a respeito de algum aspecto da vida, da sociedade ou da cultura brasileira. Nesta semana, especificamente, estarei reagindo a um vídeo do Olavo de Carvalho, finado Olavo de Carvalho, sobre a cultura brasileira. Você comentar qualquer coisa do Olavo de Carvalho é sempre uma experiência absolutamente terrível, tétrica, horrorosa, ficar ouvindo aquelas maluquices, aquelas imbecilidades que o Olavo de Carvalho propalava por aí, que hoje em dia são propaladas após o seu falecimento, por esse secto de loucos, de malucos, de três loucados que perambulam por aí, difundindo, disseminando esse legado de imbecilidade do Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho falar sobre a cultura brasileira é mais ou menos a mesma coisa que, sei lá, o Alexandre Frota, a Geise Arruda falar sobre moralidade, o bandido da luz vermelha falar sobre segurança pública no Brasil. É uma contradição em termos. Existe esse mito que o Olavo de Carvalho é uma pessoa que acumulou cultura, de fato ele é uma pessoa relativamente versada em alguns assuntos interessantes, mas aquilo que vai servir de parâmetro, de estalão, pra gente poder julgar a contribuição de um cidadão no âmbito cultural, não é o tanto de cultura que ele acumulou e que ele fica difundindo por aí. Mas sim a produção cultural dele, aquilo que ele de fato produziu, aquilo que ele construiu, o produto, o artefato intelectual cultural dele. E no caso específico do Olavo de Carvalho, o que a gente tem é um deserto, o que a gente tem é um vácuo, é uma nulidade. O Olavo de Carvalho não produziu absolutamente nada que seja minimamente digno de nota. Nem mesmo aquelas coisas malucas que ele ficava inventando por aí, aqueles troços que ele pegou do perenialismo, do guenonismo, aquela ideia dele lá da teoria dos quatro discursos, que é um negócio completamente furado, e que ele pegou, num certo sentido, o lado do Giovanni Ereale, apesar do Giovanni Ereale nunca ter falado especificamente aquilo. Aí tinha hora que ele falava que era dele, tinha hora que ele atribuía ao Giovanni Ereale. Então, bem o modus operandi da pirangagem do Olavo de Carvalho. De qualquer maneira, nós iremos fazer essa reação a respeito do conteúdo desse vídeo, até onde a gente conseguir aguentar, né? Porque aqui a gente vai comentando de uma maneira não muito rigorosa, mas a gente vai só atravessando esse assunto até onde o meu sistema digestivo, até onde a minha capacidade intestinal suportar. Porém, antes, duas recadinhas pra vocês. Primeiro dos recados, aquele protocolar pra vocês deixarem o like aqui, pra vocês comentarem alguma coisa, se não quiserem falar mal do Olavo de Carvalho, falem mal de mim, comentem alguma coisa, deixem aqui algum tipo de ponderação, que eu sempre leio os comentários aqui e respondo, e se for algum fãzinho do Olavo de Carvalho vindo aqui falar besteira, normalmente eu bloqueio. Além disso, convido a vocês pra vocês entrarem aqui no primeiro link da descrição deste vídeo, que vai levá-los, levar vocês à página lá da Hotmart, em que eu estou hospedando o meu mais novo e-book, intitulado Pensadores Nacionalistas da Era Vargas, uma literatura absolutamente fundamental pra se compreender essa doutrina, esse programa político tão importante que foi o nacionalismo brasileiro no século XX. convido a vocês que vocês leiam e conheçam a obra de vários pensadores nacionalistas importantíssimos para a formação do pensamento nacionalista brasileiro. Beleza? O link tá aqui na descrição do vídeo e também tá no comentário fixado. Isto dito, vamos lá. Vamos escutar o que o Olavo de Carvalho tem a dizer sobre a cultura. Ai meu Deus, ai meu Senhor Jesus. Olavo de Carvalho, decadência da cultura brasileira. E o Olavo de Carvalho, ele é talvez uma das figuras que melhor represente essa decadência da cultura brasileira. Afinal de contas, só o fato de um país não dispor de meios pra poder avaliar, filtrar, e no caso específico do Olavo de Carvalho, expelir, tem lá um sistema renal de filtragem e de expulsão de figuras tétricas como Olavo de Carvalho, já denuncia claramente o quão decadente, o quão doente está essa cultura. Vamos escutar aqui o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho sempre joga com essas fanfics, né? Ah não, eu escutei uma pessoa falar que não sei o que, eu tenho um amigo meu que fazia isso, que falava aquilo, que vinha ao Brasil, que dizia essas coisas. Primeiro que o Olavo não tem credibilidade nenhuma, ainda mais quando ele vem com uma história absolutamente fantasiosa que nem essa. Mas de qualquer maneira, o Olavo de Carvalho, ele fala muito sobre cultura brasileira e quase tudo que ele fala sobre cultura brasileira tem uma certa esquematicidade, né? Segue uma sequência de atos, como se fosse uma peça de teatro que tem alguns atos em sequência. Normalmente ele faz essa denúncia da decadência da cultura brasileira pra logo em seguida ele se apresentar como uma espécie de um representante de uma reminiscência do que sobrou de alta cultura no Brasil. Tá tudo acabado, tudo destruído, é tudo comunismo e tal. E logo em seguida ele se apresenta, não, mas eu tô aqui ainda porque eu tive contato ali com uma alta cultura do passado, então eu guardei dentro de mim, eu absorvi a cultura universal, então eu sou a pessoa indicada pra ser uma espécie de um porta-estandarte dessa reviravolta, do renascimento cultural do país. E logo em seguida ele se apresenta como uma alternativa pra que outras pessoas se agrupem em torno dele, né? Sejam alunos dele pra que essas pessoas também se tornem membros desse clubinho de salvadores da cultura brasileira. Então é um discurso meramente propagandístico que ele faz nessa crítica à decadência da cultura brasileira. Por quê? Porque se de fato houvesse uma preocupação sincera, genuína do Olavo de Carvalho a respeito da crise cultural do nosso país, que é uma crise verdadeira, ele iria naturalmente investigar as raízes, as causas, as motivações para essa decadência cultural. Uma coisa que ele não faz. Por quê? Porque se ele buscasse de fato investigar isso, o que ele acabaria descobrindo é que grande parte desse processo de deterioração, de degradação cultural do nosso país vai remeter ali à transição do regime militar para a redemocratização do nosso país. Que foi justamente o período em que o Brasil se abriu, se arreganhou, se arrombou completamente ao processo chamado de globalização, que no âmbito cultural era fundamentalmente adotar uma posição de subordinação perante a chamada indústria cultural, que tem sua grande sede, que tem seu grande núcleo difusor na indústria cultural dos Estados Unidos. Hollywood, a música pop americana, é claro que não está restrito apenas aos Estados Unidos, mas tem lá a sua grande sede. Então esse processo de decadência da música brasileira, da literatura brasileira, dessa cultura mais popular, ele naturalmente vai estar absolutamente vinculado, ele vai estar entrelaçado a esse processo de subalternização da cultura brasileira em relação a essa indústria cultural. Isso é muito fácil de você perceber. Basta você comparar, por exemplo, o que era a música brasileira nos anos 70, que é um período áureo da música brasileira, um período absolutamente altivo, formidável na música brasileira, em que você tinha pipocando em vários lugares, em vários gêneros específicos, manifestações, expressões absolutamente formidáveis, suntuosas da cultura brasileira na música regional. Basta você levar em consideração, por exemplo, o que era a música gaúcha no período. O próprio rock'n'roll, eu não sou muito fã de rock, mas o próprio rock'n'roll progressivo brasileiro do período também era uma manifestação suntuosa dessa pujança, dessa potência cultural. Pega a música nordestina, Luiz Gonzaga, O Rei do Baião, pelo amor de Deus. Então era um momento altivo da cultura brasileira. E aí você compara com o que acabou surgindo a partir da década de 1990. Você começou a ter essas bandas de pagodes, xexelentas, você começou a ter esse rockzinho, que lá no início dos anos 2000 vai virar aquele movimento emo, essa coisa terrível. Depois você começou a ter também aquele axé music baiano, você começou a ter essa metamorfose terrível que aconteceu com a música regional nordestina, que virou esse forró meio eletrônico. Tudo isso começou, teve ali o seu primeiro impulso na década de 1990. E isso foi resultado dessa abertura, porque ao mesmo tempo que você via esse movimento de degradação, ele via encavalado também no movimento de pasteurização. Você começou a ter um processo de pasteurização, de transformação dessas expressões, especialmente regionais, da música brasileira, em uma espécie de uma adaptação desse templatezinho, desse modelinho da música pop para o contexto brasileiro. Então, foi um processo de conformação, de pasteurização, de adequação dessa estrutura musical para um template, para uma espécie de um moldezinho, que foi um molde que foi difundido, naturalmente, pela força dessa indústria cultural. Isso pode falar da literatura, basta vocês darem uma olhada nos livros mais vendidos no Brasil em 2023, para vocês verem quem que é, entre aspas, o nosso patrono cultural. Basta vocês verem o tipo de estilo de literatura que é consumido contemporaneamente, inclusive produzido aqui no Brasil, como uma espécie de uma versão brasileira, Abbott Richards, do que é o pior que a literatura norte-americana pode oferecer. Então, os livros mais vendidos no Brasil em 2023 é Autoajuda, ou então essa literatura meio identitária, é uma cópia mal feita do besteirão americano, quando não é diretamente um livro de um autor de besteirão americano que é simplesmente traduzido aqui para o nosso país. Então, a raiz, a fonte da degradação cultural, especialmente dessa cultura mais de massas, para a gente poder falar do âmbito mais intelectual, mais acadêmico, a gente teria que fazer uma digressão que eu acho que não interessa muito aqui para essa nossa reação, mas nesse âmbito da cultura de massas é fundamentalmente essa abertura à assim chamada globalização, o que nos levaria naturalmente, considerando que os Estados Unidos são um grande promotor internacional desse processo de americanização, de globalização, de falsa globalização, ou como o grande geógrafo baiano, brasileiro, Milton Santos, diria de globalitarismo, de totalitarismo disfarçado de globalização, o grande promotor disso são os Estados Unidos. que é interessante, que muitos autores europeus que fazem parte desse chamado movimento conservador denunciam o exato oposto do que o Olavo de Carvalho está falando, inclusive alguns autores que são incensados, ou que no caso específico do Olavo, já que ele já faleceu, que foram incensados aqui no Brasil justamente pelo próprio Olavo de Carvalho, como é o caso, por exemplo, daquele tal de Roger Scruton, que é um britânico, e que ele fala o exato oposto do que o Olavo de Carvalho está falando aqui, ele fala que existe também um processo de decadência cultural, ele fala naturalmente da Europa, que é o contexto no qual ele está atuando, de decadência cultural que se manifesta inclusive na arquitetura, e lá na Europa ele compara, por exemplo, os centros históricos, aquela parte onde você tem as grandes catedrais, as construções que de fato tinham um sentido de unidade, e que ainda hoje essa unidade é preservada pela ação do Estado, que o próprio Olavo de Carvalho, de uma maneira completamente contraditória, condena, porque é através da ação do Estado, do governo, exigindo que os proprietários dessas residências, esses comércios, o que quer que seja, mantenham esse sentido de unidade para fins turísticos, por conta da ação do Estado, isso não se perde, mas você tem outras comunidades que surgiram, comunidades mais recentes, ou então a parte mais modernosa da cidade, onde você tem os grandes prédios de arquitetura moderna, contemporânea, por aí vai, você tem essa perda total desse sentido de beleza. Então o próprio autor, que é incensado pelo Olavo de Carvalho, contradiz de uma maneira perempitória. Não, o pessoal não confunde beleza com dinheiro, a questão é que aqui no Brasil, infelizmente, se arraigou uma espécie de uma visão arquitetônica, especialmente nesses setores mais bem-aventurados do ponto de vista econômico, o pessoal que tem mais dinheiro, a classe média alta brasileira, que é uma espécie de uma reinterpretação daquela concepção, daquele sentido arquitetônico moderno, do modernismo arquitetônico que vem da onde? Vem da onde, senhor Olavo de Carvalho? Vem dos Estados Unidos, lá com o tal do Wright Lloyd, com o Philip Johnson, vão ser algumas figuras importantes que criaram essa visão num primeiro momento dessa arquitetura modernista, lá na década de 1920, 1930, que é, digamos assim, a espécie da matriz de onde veio esse modelo de apartamento caixote, esses prédios funcionais, essa maravilha, e também criou esse tipo de aberração, essa coisa cheia de espelhamento, esses formatos geométricos exóticos, enfim, isso aí tudo chegou aqui no Brasil através dessa influência absolutamente perniciosa exercida pelos Estados Unidos, mas obviamente isso daí o senhor não denuncia, né, o seu objetivo fundamental é criar esse surto coletivo em relação à cultura brasileira. Ai meu Deus do céu, ai cara, esse senhor aí, Laila, pelo amor de santo Cristo, então quer dizer que a pessoa que está construindo a casa dela na favela, ela não tem o sentido de beleza, por isso que a casa dela é feia, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a pessoa que constrói uma casa na favela, em primeiro lugar, o faz porque ela não dispõe de meios para poder construir em um lugar melhor, normalmente quando você vai construir uma casa na favela, você compra laje, isso acontece muito, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Rocinha, você compra laje de uma casa que já existe, aí você constrói aquilo de uma maneira, obviamente, muito precária, porque você já está fazendo um puxadinho, normalmente numa estrutura que já é uma estrutura bem comprometida, encavalada com outras casas, então a pessoa já está numa situação já de absoluta precariedade, que faz aquilo pura e simplesmente por não ter outra alternativa, normalmente é uma pessoa que vem às vezes de outro estado, ou então que às vezes tinha uma vida relativamente tranquila e foi obrigada a se mudar e se muda para uma comunidade, porque tem um primo, tem um parêntese, tem um amigo lá, e lá a pessoa tenta recomeçar a vida, então se a pessoa dispusesse de meios de construir uma habitação que tivesse mais qualidade, obviamente ela não tenderia a fazer isso dentro daquela comunidade, na grande maioria dos casos. agora eu pergunto para você, o cara construiu aquela casa de maneira precária, a casa não está embolsada, não está chapiscado, a estrutura, como eu já falei, ela é uma estrutura débil, frágil, muitas vezes a casa do cara está com problema no telhado, está com infiltração, está entrando água, quando chove o cara está preocupado a casa não cair, e aí você vai chegar lá com uma lata de tinta, uma lata de tinta e você vai dar para o cara, não pinta aí, porque aí vai ficar bonitinho. Assim, é um escárnio. Eu não falo nem em relação ao Olavo de Carvalho, porque é óbvio que esse discurso dele é um discurso para atrair otário, atrair imbecil para fazer os cursinhos dele para ele poder ganhar dinheiro quando ele estava em vida. Agora, eu imagino o tão deprimida intelectualmente, o tão desgraçada intelectualmente, o tão deteriorada tem que ser a mente de uma pessoa para que essa pessoa com esse nível de deterioração mental acredite numa imbecilidade completa dessas, numa ideia estapafúgia, compra essa ideia completamente maluca, completamente imbecil, que foi difundida aqui agora pelo Olavo de Carvalho. Assim, é uma pessoa completamente alienada da realidade, é uma pessoa que nunca entrou numa favela, que não conhece nada do que é a pobreza, do que é a miséria no Brasil. Só uma pessoa completamente treslocada, completamente desatinada, iria cogitar a levar a sério uma proposta absurda, estapafúrdia, louca, que nem essa do Olavo. Não pensa nisso, bicho. Até ninguém pensa, né? Não é arquitetura, é arquitetura animal, bicho. Alguém já pensou nisso? Quer dizer, quando você vê, o que é a cidade de São Paulo hoje? O bonito é aquele trailer, aquela chopana horrorosa que você morava na Virgínia, naquele pântano. Olavo de Carvalho, quem conheceu Olavo de Carvalho na década de 1990, sabe que ele ficava desfilando por aí querendo se vender para algum grupo político. Ele flertava com todos. Flertava com o PT, flertava com os liberais, flertava com os militares. Então ele estava aí à venda e ninguém aqui no Brasil quis comprar. Aí ele conseguiu alguém que o comprou na promoção, comprou baratíssimo, inclusive pagou menos do que vinha de regra se paga por esses sabujos, por esses traidores aqui da América Latina, que normalmente eles negociam para ter uma mansãozinha, uma casinha ali em alguma cidade da Flórida, ali em Boca Raton, em Fort Lauderdale, em Miami, em Orlando. Normalmente é essa a tabela de preço pela qual o cidadão se vende. O Olavo de Carvalho, não, ele foi comprado na promoção. Então deram para ele uma chopana lá no meio de uma região pantanosa da Virgínia, um lugar horroroso, tétrico, terrível. Quem via antigamente aqueles desenhozinhos do pica-pau via como é que era a representação que os próprios americanos faziam daquela região, um troço todo pegajoso, horrível. Então o Olavo de Carvalho ganhou uma chopana, uma cabana lá no meio daquela região tétrica. Aquilo que era bonito, né, Olavo? Aquilo lá que era uma maravilha. O que é uma maravilha? É beleza, agora isso aqui é riqueza. Riqueza, cuidado, mas não tem o que já tem. Que raio de patriotismo é esse que tem no Brasil? O governo de Carvalho, o governo de Carvalho, a gente que tem, a gente que tem, o patriota que tem no Brasil. Porra! Meu Deus do céu! É o Olavo de Carvalho que é o último patriota, né? O cara que se dedica exclusivamente pra poder cuspir, pra poder xingar, pra poder jogar pedra, apedrejar, pra poder xincalhar de toda forma possível e imaginável, não apenas a cultura brasileira, mas todos os âmbitos da vida e da sociedade brasileira. Esse é o nosso último patriota. Ele faz isso por amor ao Brasil, por isso que ele cospe na cultura, por isso que ele xinga todo mundo, que ele fala que esse país é um país destruído, que não tem futuro, é porque ele ama muito o Brasil. É por isso que ele saiu do Brasil pra poder fazer esse processo de vida e pêndio da nossa cultura, do nosso povo, de fora do Brasil, pra poder salvaguardar, inclusive, a proteção dos seus patrões, no período que ele estava em vida. do Brasil. Não, sendo justo, que o Olavo de Carvalho de fato teve algumas pequenas contribuições, não diretamente dele, não por uma produção dele, mas por ter revitalizado, por assim dizer, no mercado editorial brasileiro contemporâneo, alguns nomes que são nomes importantes, como o próprio Loto Maria Carpô, como Mário Ferreira dos Santos, como alguns nomes da nossa literatura, o Rosário Fusco, uma figura que foi citada pelo Olavo de Carvalho. Então, você tem, de fato, essa contribuição. Agora, se você pegar essa contribuição e você colocar ali numa libra, numa balança, com toda a anticontribuição, com toda a degradação cultural, toda a contribuição negativa que foi dada pelo Olavo de Carvalho à nossa cultura, promovendo esse bando de maluca, essa curriola de alucinado, de gente lunática, esse bando de vendedor de curso, esses canaizinhos de corte, inclusive roubam o próprio Olavo de Carvalho, porque pegam os vídeos dele, não adicionam absolutamente nada, ficam jogando, monetizam em cima. Então, se você levar em consideração, se você colocar isso na balança, você vai ver que a contribuição do Olavo de Carvalho foi muito negativa, ele muito mais ajudou a apodrecer, a deteriorar, a destruir do que, de fato, a construir alguma coisa. Estou travando esse vídeo. ligado a ler para passar no exame, sei lá, de direito processual, para ver qualquer ali, assim, não é por interesse comunitário. Mas isso daí é um fato que acontece em todas as pradarias do planeta, na grande maioria dos lugares, as pessoas vão buscar algum tipo de conhecimento por algum interesse teleológico, a pessoa tem alguma finalidade para aquilo, ou todo mundo é super intelectualizado, se dedica à vida intelectual em todos os países. Isso é um tipo de imbecilidade que só cola em pessoas paroquiais, gente que nunca saiu do Brasil, nunca estudou outras sociedades, é um tipo de, eu vou usar o termo aqui com muito cuidado, mas é um tipo de caipirismo, nada contra os caipiras, o caipira é uma figura importante da cultura, da mentalidade, do imaginário brasileiro, nada contra o caipira, mas utilizando esse termo do jeito que normalmente é utilizado, então essa coisa, essa mentalidade tacanha, essa visão vira-lata de que os outros países são lindos, maravilhosos, cheirosos, fantásticos, e que só o Brasil é atrasado, assim, é uma coisa de gente paroquial, de gente provinciana, de gente que nunca saiu do seu bairro e que acha que pode interpretar o mundo a luz da visão de um guru que nem é o Olavo de Carvalho. Novamente, nada contra os caipiras, meu próprio pai, inclusive, seria um grande exemplo de um caipira que veio lá do sul, da região rural, então nada contra o pessoal caipira. Esse vídeo aqui do canal do cara está travando. Mas isso é uma minoria em qualquer lugar do planeta. Na grande maioria dos lugares, as pessoas estudam com uma finalidade. Tanto é que as classes intelectuais, os intelectuais, os comentadores a respeito de assuntos gerais, são sempre uma minoria, são sempre uma franja dentro da sociedade. Até porque, para que uma sociedade seja funcional, seja operacional, as pessoas têm que se dedicar a fazeres que são, entre aspas, mais urgentes para o funcionamento, para a dinâmica da sociedade. Se todo mundo ficar recluso em casa, estudando obras de natureza mais abstrata, fazendo uma reflexão mais compenetrada a respeito de temas que são temas filosóficos, a sociedade vai parar. Isso é uma coisa absurda. Isso daí é uma propagação de ignorância. O sistema de pós-graduação no Brasil foi inspirado no sistema europeu, no sistema do Erasmus. Lá todo mundo também tira título de mestre, de doutor. Lá também teve esse barateamento desses títulos de pós-graduação. Inclusive, recentemente se implementou aqui no Brasil a possibilidade da pessoa se titular como mestre ou como doutor sem escrever um trabalho de maior fôlego, uma dissertação ou então uma tese de doutorado. Isso foi importado de onde? Foi importado desse modelo europeu. Professores lá na Suécia, na Finlândia, professores jovens com menos de 30 anos normalmente já têm um título de mestre ou então um título de doutor. A pessoa tem que ser muito ignorante para poder acreditar nesse tipo de coisa, esse tipo de imbecilidade, esse monte de mentira que o Olavo de Cavalho vive falando. Por isso que eu sempre digo o Olavismo é uma seita. É uma seita que gira em torno da personalidade do Olavo de Cavalho. Tanto no momento que ele estava vivo, que era mais forte, porque ele estava sempre ali tangendo a boiada dele e agora depois de falecido você tem essa disputa em torno do espólio do Olavo de Cavalho, da imagem dele. Então você tem um monte de figuras ali como urubus, como abutres, tentando abocanhar um pouquinho do prestígio que ainda restou em relação à figura do Olavo de Cavalho nesse meio de gente alucinada, de gente maluca, de gente delirante. Porque assim, uma pessoa que entrar no Google e que digitar lá o sistema de pós-graduação, doutorado, mestrado na França, na Alemanha, na Itália, vai ver que é pior inclusive nesse aspecto do que o sistema brasileiro. mas esse pessoal é sectário, ele é religioso, é dogmático em relação à figura do Olavo de Cavalho. Acreditam em tudo. Então chegou no topo, ele está no topo da vida intelectual. O que é isso, Chico? Eu nunca quis pertencer a posição universitária porque ninguém começou a apagá-la, sabe? Na melhor das hipóteses, com a obrigação regulamentada, você não vê em nenhuma universitária o menor interesse para o conhecimento. Nada, 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 nada. Isso é até como coisa feia, isso é muito interesse demais. É, assim, o Olavo de Cavalho tem essa coisa, ele toca uns problemas que são problemas reais, mas ele traz um diagnóstico que é um diagnóstico completamente tapafúrgio, traz uma etiologia do problema, as causas do problema, também completamente delirante, e apresenta uma alternativa, uma resolução que aí sim é o absurdo completo. Então, ele está tocando num problema que é, entre aspas, a crise do meio universitário brasileiro que deveria ser estudada e investigada de uma maneira muito mais ponderada, muito mais tranquila, muito mais cuidadosa, zelosa, do que esse tipo de colocação que o Olavo está fazendo. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso com um objetivo muito claro, ele fazia, né? Estou falando como se estivesse vivo. Por que o Olavo fazia isso? E por que os seus seguidores ainda fazem isso? Porque, na verdade, eles estão fazendo aqui um movimento de propaganda. Eles estão tentando angariar otários, quer dizer, clientes, para poderem aderir aos cursinhos que eles vendem. Então, essa crítica ao meio universitário brasileiro não é uma crítica ponderada, responsável, preocupada com os rumos do país e com os rumos de uma instituição tão importante como é a universidade brasileira. Não! É simplesmente uma forma de criar uma espécie de um discurso de propaganda marqueteiro para poder, em cima dessa pseudo-crítica, vender os cursinhos que esse pessoal comercializa. Então, o problema fundamental do Olavo de Carvalho é esse. O problema fundamental do Olavo de Carvalho é que ele não tem, de fato, uma visão, uma doutrina, um programa, uma perspectiva. Ele atua na política pura e simplesmente como uma pessoa interessada em, num certo sentido, difundir esse neoconservadorismo do qual ele foi imbuído de fazer a propagação dele aqui no nosso país, de ser uma espécie de uma Djamila Ribeiro, uma Marcia Tiburi desse movimento neocom e, ao mesmo tempo, angariar clientes para os produtos intelectuais que ele fornece. Esse que é o grande problema do Olavo de Carvalho. fica até difícil de a gente fazer uma avaliação real do seu pensamento porque ele não tem pensamento nenhum. Ele tem, na verdade, uma espécie de uma bricolagem de feixes de discursos filosóficos ou, em torno da sociologia, enfim, feixes de manifestação intelectual que ele faz um monstro de Frankenstein e cola isso tudo e transforma isso em um produto. E aí, ele oferece esse produto para a sua horda de absolutos abilolados, de figuras completamente deterioradas do ponto de vista intelectual e essas figuras acabam consumindo esse tipo de produto completamente podre. Foi errado mesmo. Agora, você entende por que é isso? Olha, a Força Aérea Brasileira jogou no céu de Europa com parte do rio na luta contra o nazismo conformou uma instituição inovadora agressão do Embraer e o Galaral. A guerra feia alterou esse panorama ao entorno do seu dinâmico ao conflito internos naturais do Brasil carrega desigualdade e desarrosto. A luna de duas superpórias de região unil já envolveu o Brasil. Pô, quem foi que meteu o Brasil na luta contra o nazismo? O Brasil americano, meu Deus do céu. O sujeito que a gente fazia o pessoal dele, estava com o nazismo. Estava demorando. O Brasil, apesar, vai dar mais dinheiro. Não, o que é interessante é que eu imagino que isso aqui seja uma aula daquele curso online de filosofia do Olavo de Carvalho. Você vê que as aulas não tem conteúdo, não tem diretriz, não tem porra nenhuma. Era o cara falando sobre cultura, aí falou lá de um amigo dele na Romênia, agora já está no Getúlio Vargas. Então, assim, se você, em algum momento da sua vida, você foi aluno do Olavo de Carvalho, você pagou para poder consumir esse lixo, meu camarada? Parabéns, você foi enganado, você foi feito de otário. Agora, sobre o que ele falou do Getúlio Vargas, eu tenho uns 200 vídeos aqui no canal, posso até fazer uma playlist depois explicando de uma maneira bem minuciosa, bem detalhada o que foi a Era Vargas e, naturalmente, apresentando uma visão que não é na contramão, uma visão real, verdadeira, da história da Era Vargas, mas na contramão dessa imbecilidade que o Olavo de Carvalho acabou de falar. Na verdade, o Getúlio Vargas, muito antes dos países entrarem em guerra contra a Alemanha, lá em 1938, quando estava todo mundo participando lá da Olimpíada de Berlim, o Getúlio Vargas já estava comprando uma briga enorme aqui dentro do nosso país com a Alemanha, especificamente com o NSDAP, que era o partido nazista. O Oswaldo Aranha, que era a chanceleria do Brasil, quase que chegou a cair na porrada, saiu no braço com o Karl Ritter, que era o embaixador da Alemanha nazista aqui no nosso país. No momento em que todo mundo em que, por exemplo, a delegação inglesa de futebol estava fazendo o saludo fascista, nazista, lá em Berlim, lá nas Olimpíadas de 1938. Muito antes de 1938, inclusive, a partir de 1935, você teve a campanha da nacionalização que foi implementada pelo regime do Getúlio Vargas para poder combater fundamentalmente a influência cultural desses movimentos vinculados ao NSDAP, especialmente na região sul-sudeste do Brasil, onde existiam os chamados quistos étnicos, que eram algumas localidades em que havia a prevalência de comunidades falantes de alemão. O Getúlio Vargas não apenas combateu do ponto de vista repressivo, ostensivo, essa tentativa de influência nazista no Brasil, como também teve toda uma política cultural e pedagógica para poder eliminar esses quistos étnicos e integrar essa população na sociedade e na cultura brasileira. Então foi, de fato, uma liderança que não apenas se impôs do ponto de vista militar contra o nazismo, mas que combateu a influência do nazismo em terras brasileiras. Agora, é óbvio, Getúlio Vargas em primeiro lugar não queria comprar briga com a Alemanha porque sabia que era uma grande potência, porque queria comprar a briga com uma grande potência para jogar o Brasil numa guerra, que naquele momento não necessariamente o Brasil deveria participar. A participação do Brasil só se torna fundamental quando tem aquele cerco da África e se torna necessário fazer uma invasão da Europa através do continente africano. E pela proximidade geográfica, especialmente do litoral do Nordeste, a participação direta do Brasil se torna absolutamente necessária. Mas naquele momento a manutenção da neutralidade era o caminho correto para a preservação dos interesses brasileiros. Além disso, o Brasil naturalmente buscava também obter concessões, especialmente dos Estados Unidos, para a sua participação e obteve concessões absolutamente suntuosas dos Estados Unidos. Basta você levar em consideração que o Brasil conseguiu através dessa articulação no aso da Segunda Guerra ou na antessala da Segunda Guerra Mundial, o Brasil conseguiu apenas viabilizar a estruturação da sua indústria de base. Indústria de base que era naquele momento formada fundamentalmente. No primeiro momento pela Vale do Rio Doce, que era a companhia que foi formada a partir do processo de nacionalização das propriedades que continham toda a riqueza mineral do país, que na grande maioria dos casos já eram de propriedade de estrangeiros que foram nacionalizados, que foram encampadas e a empresa responsável pela gestão dessas terras encampadas foi a Vale do Rio Doce, que deu a soberania do Brasil sobre a sua riqueza do subsolo. E também a estruturação da nossa indústria siderúrgica no aso da Companhia Siderúrgica Nacional. Tudo isso realizado com o aval dos Estados Unidos. O encampamento de terras, inclusive de cidadãos americanos e ingleses, aprovado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. E a Companhia Siderúrgica Nacional financiada com o capital dos Estados Unidos. Não apenas o capital, o know-how. Os Estados Unidos mandaram várias missões de técnicos aqui para poder viabilizar do ponto de vista logístico, tecnológico, a implementação dessa indústria que era um salto tecnológico absolutamente sobejo para o nosso país. Então, isso que o Olavo de Carvalho está falando é simplesmente uma estupidez, é simplesmente uma ignorância, que eu imagino que não seja uma ignorância no caso do Olavo de Carvalho estrito-senso, porque eu imagino que ele deva conhecer melhor a história do Brasil, mas que é um discurso fomentador de ignorância no seu rebanho, na sua boiada, nesse secto de imbecis que o seguiam enquanto ele estava em vida e que continuam seguindo, digamos, os seus continuadores, os seus seguidores. Então, acho que está bom, já foi sofrimento suficiente ficar reagindo aqui nessas maluquices do Olavo de Carvalho, eu acho que já dá para a gente ter uma noção a respeito do que é o conteúdo desse vídeo, porque ele vai serpenteando, daqui a pouco ele está falando de outra coisa, então, enfim, essas aí eram as aulas do Olavo de Carvalho, imagino o que que levava uma pessoa a pagar uma fortuna, porque se fosse era caro a beça, pagar uma fortuna para poder consumir esse tipo de lixo. Enfim, temos novamente a nossa reação a respeito do Olavo de Carvalho, temos seguidores do Olavo de Carvalho que ficam aí rangendo dentes, irritadinhos, nossa, aí fazem grupinho, fazem postagenzinha, ó, vamos lá no canal do Língua Pátria porque ele está falando mal do nosso guru, cara, fiquem tranquilos que se vocês aparecerem por aqui e vocês serão ceifados de maneira imediata. Então é isso, pessoal, novamente deixo a dica para vocês, entrem aqui no primeiro link da descrição deste vídeo ou então no comentário fixado e adquiram meu livro Pensadores Nacionalistas da Era Vargas, pensadores de verdade, né, não um empulhador, um impostor como era o Olavo de Carvalho. É isso, galera, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil! Brasil!